5 principais razões que fazem a pessoa narcisista mentir, sendo que a 5ª razão é especialmente adotada pela pessoa que é narcisista perversa. Se você quer saber quais são as 5 causas mais frequentes da mentira, as 5 razões que levam a pessoa narcisista a mentir, quer entender melhor também o comportamento da pessoa que tem o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, além de assistir esse vídeo até o final, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações, para receber um aviso sempre que eu postar um novo vídeo falando sobre o tema. Primeira causa, primeira razão muito frequente da mentira é a vitimização. Evidentemente, qualquer pessoa pode adotar o comportamento da mentira, o hábito da mentira, também existem outras psicopatologias que fazem a pessoa mentir, inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre aquele caso da Patrícia Lelis e a mitomania, e também, claro, a vitimização, por exemplo, ela é muito comum no transtorno da personalidade histriônica. Eu também tenho um outro vídeo que vai ficar listado aqui no card, comparando o perfil do narcisista com a pessoa que tem a personalidade histriônica. Mas, o fato é que a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, nem sempre ela adota o tempo todo a postura grandiosa. Algumas, inclusive, adotam de forma até bastante dissimulada uma falsa sinalização de virtude. A pessoa manipula, se projeta socialmente, se projeta na mídia como uma pessoa muito caridosa, muito desconstruída, muito empática e tudo, mas claro, não é de forma autêntica, não é de forma genuína, é sim visando o interesse, e ela pode adotar essa estratégia, quase que a nível de manipulação, através da vitimização. Então, é muito comum que a pessoa que tem esse traço de personalidade, ou até mesmo o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, ela venha a mentir para fazer uma vitimização. Aí, claro, ela mente ou até manipula as informações para que ela pareça que tenha sido muito mais prejudicada do que de fato foi, muito mais vítima do que de fato foi, para que ela possa atrair um olhar especial de cuidado e compaixão com ela. A segunda causa que leva o narcisista a mentir é a autopromoção. Aqui, claro, falando já daquele perfil mais grandioso. Como a gente sabe que faz parte do transtorno da personalidade narcisista, os pensamentos de grandiosidade, a ideia, a ideação, a idealização de sucesso notável, de grandes conquistas, de grande poder, eventualmente a pessoa pode acabar mentindo, para que ela possa ou se inserir no meio de pessoas que já têm sucesso, ou parecer ter mais sucesso do que de fato tem. Algumas pessoas usam de forma deliberada a mentira como uma estratégia de autopromoção. Obviamente, né, gente, todas as formas que eu vou falar aqui não significa que, obrigatoriamente, a pessoa que mente dessa forma ela tenha o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Mas, o fato é, como faz parte do perfil narcisista o pensamento de grandiosidade, as ideias de muita fantasia de sucesso, de muita notoriedade, muito exibicionismo, muitas vezes a pessoa que tem esse diagnóstico ou tem esse perfil ela acaba mentindo sobre suas conquistas, sobre seus feitos, sobre a sua relevância, para que ela pareça mais importante e mais relevante do que de fato é. Então, mentir para fazer autopromoção é realmente muito comum em pessoas que têm esse diagnóstico. Terceira coisa, aí quando as pessoas acabam sendo frustradas ou sendo magoadas, a pessoa pode mentir para difamar alguém que tenha ofuscado o brilho dela, para difamar alguém que ela tenha tomado como adversário. Como, já falei em outros exemplos, isso também não acontece só nas pessoas que têm esse diagnóstico, mas no transtorno da personalidade narcisista, como a pessoa quer ser especial, como a pessoa quer receber uma atenção especial e como a pessoa não suporta, não lida bem com a competitividade, não lida bem com o fato de que outras pessoas sejam mais importantes do que ela, que outras pessoas sejam mais relevantes do que ela, se por acaso ela se sente diminuída, ela sente que alguém está tomando o lugar dela, ela sente que alguém recebe mais atenção do que ela, alguém é mais admirado do que ela, ela pode perfeitamente mentir para desqualificar o suposto adversário e aí ela voltar a ser uma pessoa de destaque. Se ela não consegue o destaque por mérito próprio, ela pode então mentir para desqualificar a outra pessoa e aí, por ancoragem, por comparação, ela acaba parecendo mais relevante. Infelizmente, claro que é uma estratégia antiética, claro que é um perfil totalmente desfuncional, mas muitas vezes a pessoa adota esse tipo de comportamento. A quarta causa da mentira, essa é muito frequente em relacionamentos afetivos, mas também pode acontecer em família, trabalho e tudo, é quando a pessoa mente para esconder a traição da confiança, quando a pessoa mente para ocultar as suas fragilidades e as suas imperfeições. Então, quando a pessoa narcisista se sente, por exemplo, abandonada, rejeitada, diminuída em uma relação afetiva, não é raro que ela busque triangulações, até mesmo pode chegar ao extremo da traição, a pessoa pode acabar mantendo de forma paralela uma outra pessoa, uma outra família e, evidentemente, para a pessoa manter isso, ela tem que mentir, ela não vai ser sincera o tempo todo. Se fosse, não estaria tendo uma relação paralela. Então, para conseguir conciliar isso, para conseguir ter essa validação externa que a pessoa busca, ela pode acabar adotando da mentira. Então, assim, é óbvio que ela quer se sentir no direito de agir como ela bem quiser, ela quer se sentir no direito de amar a liberdade dela, de fazer o que ela sente vontade, de agir como ela quiser, mas ela não tem a honestidade de assumir isso publicamente. Então, ela quer se projetar como uma pessoa perfeita. Ela sabe que isso é errado, ela tem discernimento de que ela não poderia fazer aquilo, mas ela não quer abrir mão daquele comportamento e, ainda, ela quer que as pessoas acreditem que ela jamais faria isso. Então, ela acaba mentindo, muitas vezes, de forma insistente, de forma bem manipuladora, bem deliberada, para que ela fique sob nenhuma suspeita e ela possa continuar tendo a vida dela paralela sem que gere qualquer tipo de desconfiança. E a quinta mentira, então, que eu falei que ela é mais em pessoas que são mais perversas, porque ela requer uma estratégia, assim, um pouco mais sofisticada, mas a quarta também é bastante perversa, né? Se a gente for pensar que requer muita falta de empatia, uma traição e dar continuidade à traição, mas a quinta mentira, o quinto padrão de mentira, é quando a pessoa mente de forma estratégica para obter vantagens profissionais. Então, as pessoas que inventam histórias ou criam um contexto para difamar um concorrente, uma marca concorrente, criam um contexto para poder expor alguém, fazem falsas acusações, tentam imputar a um terceiro um crime que a pessoa não cometeu, alguma coisa que depõe contra a honra dela, é algo muito grave. Então, por isso que eu falei, assim, não é algo puramente do transtorno de personalidade narcisista. Nem todo indivíduo que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade chega a esse grau de perversidade. Mas fato é, como eu já falei aqui em outros vídeos, todo transtorno psiquiátrico gera para a pessoa portadora do diagnóstico um padrão emocional, um padrão de pensamento que torna mais difícil, em situações de crise, controlar o seu comportamento. O transtorno de personalidade, é um padrão ainda mais intenso, ainda mais robusto, ainda mais abrangente de comportamento. Então, ele afeta a vida da pessoa de forma mais abrangente ainda. Sendo assim, a pessoa que convive com o diagnóstico de um transtorno de personalidade, a exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa tem muita dificuldade para controlar o seu comportamento. E como uma das coisas que impacta muito a pessoa com esse diagnóstico é justamente a sua aprovação social, a sua aceitação, o seu poder, o seu status, a pessoa pode acabar perdendo o controle quando se sente diminuída, pode acabar agindo por impulso, pode acabar agindo de forma disfuncional quando se sente excluída, quando se sente sem valor. E nesses casos, tendo, junto do transtorno de personalidade narcisista, também uma postura mais perversa, não tendo empatia, não tendo controle de impulso, não tendo uma boa adequação do seu comportamento, a pessoa pode sim acabar cometendo crimes contra a honra, por exemplo, de pessoas que são da mesma área, da mesma profissão, pessoas que ela interpreta como adversários profissionais. É uma coisa muito grave, muito séria, tem implicações seríssimas para a vida da pessoa e para a vida de terceiros, porque imagina, ela pode acabar desqualificando um concorrente, desqualificando um profissional de forma totalmente antiética, mas infelizmente, não estando sob tratamento, não dando atenção a isso, a pessoa quando se sente diminuída pode acabar agindo dessa forma sim. Então, de um modo geral, essas são as cinco principais formas de mentira que o narcisista adota, são estratégias de compensação, são estratégias de manipulação, são comportamentos sem empatia, a mentira de um modo geral é um comportamento sem empatia, exceto quando é na mitomania, que daí é um descontrole de impulso, mas esse comportamento, infelizmente, é bem frequente, bem comum em pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, se tem interesse em entender um pouco melhor esses comportamentos, se tem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários e eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.